Salve salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem vindos ao meu canal. Galera, se vocês quiserem sempre os melhores conteúdos de jogos galera, se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E vamos continuar aqui galera, nós estamos jogando a campanha de The Las Ovans, Lobby do Hotel, vamos continuar aqui de onde nós paramos, vamos que vamos galera. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando e vamos que vamos galera. Vamos continuar aqui, esse jogo é fantástico galera, fantástico. Beleza, no episódio anterior a Ellie salvou a gente aqui, praticamente né, matando esse cara aqui, mas foi a primeira pessoa praticamente que a Ellie matou eu acho. Vamos nessa. Nada pra cá. Ok, vamos ver se a gente encontrou alguma coisa aqui. Espera aqui tá. Claro Joel. Eu vou ficar aqui. Eu gosto da garrafa. Faz mais barulho, quando a gente atira. A gente tem alguma munição da... Tem sete. Não, nossa. O taco que a gente tá aqui. Tá cheio também. Não, vou trocar não. Aí tem mais alguma coisa pra cá, não. Galera, vamos nessa. Opa, deixa eu ver, tem as revistinhas que a Ellie curte. Beleza. Beleza. Vamos embora, vamos nessa. Precisamos sair de novo, encontrar a ponte. Só me diz aonde ir. Eu odeio essa droga. A gente tá cheio de faca? Deixa eu ver aqui, galera. Peraí. Estamos cheio de faca. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, ele tá sem prego. Beleza. Deixa eu fazer aqui. Beleza. Então, cheio de tudo agora. Começa. Cheio, cheio, cheio. Dá pra fazer alguma coisa? Não. Tudo cheio. Beleza. Vamos nessa. Alguma coisa brilhou aqui, é isso? Estamos precisando de munição da 12. Vamos. Arma de corpo a corpo, melhora, as modificações duram um impacto. A gente acha algo, galera? Posso conseguir passar com isso. Essa porta parece uma saída. Tem algum jeito de subir aqui? Não. Nossa, olha só isso. Precisamos subir. É um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É, eu sei o que é. Como é que a gente sobe, galera? É, você sabe que tem razão. Por que falar disso, né? Pode ir embora, de novo. Espera aí. O que é violão, cara? Gil, você é violão mesmo, cara. Droga, seu pesado. Você pode me ajudar? Você tem certeza que confia em mim com isso? Ali... Buraco! Estão tombando! Transporte! Pronto, assim? Vamos. Vamos nessa, galera. Tem coisa ali, galera. Boa, Adinho. Vamos nessa! Estão cheios. Nossa, como parece a... O outro lugar que a gente passou já. Beleza, galera. É aqui o bicho vai pegar, hein? Merda! Vem cá, abaixa a cabeça. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Sem estupidez, teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos... Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte. Se apoia nessa tapa, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena. Tá? Entendi. Tudo bem. Ok. E pra esclarecer o que aconteceu antes... Era mesmo ele ou eu? De nada. Então tá. Galera... Tá cheio de nego aqui. Meu... Não voltei da outra escara não. Todos mortos. Por que você tá tagarelando? Respire. Quem morreu? Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso os matou. Matou todos eles. Que diabos? Que diabos? Você vai cuidar por isso? Tomei ele. Tá. Que dá cobertura? Beleza Atenção Galera Isso não funciona Os caras estão muito longe Estão bem longe galera Não dá pra usar essa arma aqui Beleza Não sei onde tem mais Tem tudo aqui galera Então peraí Merda 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 Opa Menos um Olha Ela está mandando bem galera Os caras tudo Tem mais Nada pra cá Estou vendo não Apareça 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 Mais alguém Tá Pode descer É Gastamos tudo também né Mandou bem garota Mandou bem Como eu fui? Seu tio não vai falar Que tal algo mais? Do seu tamanho? Do seu tamanho É só pra emergência hein Tá Tá bem Boa galera Agora ela está travada Você sabe destravar? Sei Ok Bom você Tem que respeitá-la Isso não é Joel Vou tomar cuidado Ok Galera tem que admitir que ela mandou muito bem galera Beleza Alguns recursos aí conseguimos aqui Deixa eu pegar a nossa doze de volta E a nossa trinta e oito também Porque está escasso de bala aqui Beleza Aqui não é nada Vamos ver se a gente acha recursos galera Vamos ver se a gente acha alguma coisa Mas ela mandou muito bem Vamos ver se a gente acha recursos aqui Rapidinho antes da gente prosseguir Aí ó Tem recursos Aí ó Tem recursos Cadê os caras que a gente matou? Subiu tudo agora Boa 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 Que a gente teve que usar Bastante cara aqui Nossa, pareceu bastante capanga Eita Bilhete dos vagalumes Deixa eu colocar aqui galera Pra vocês darem uma lida Beleza Não, quero trocar não Troca o nosso Boa Mais nada pra cá Beleza galera, vamos nessa Recursos Super importante Boa Essa bomba Eu gosto muito Ela é muito forte galera E mata Praticamente se tiver uns 3 caras No raio aí De explosão Mata todos eles Esse cara tava fazendo aí uns Rato Frito aí Fazendo um churrasco de rato Faz sua parte Alice Tô fazendo A corrente tá presa Espera Tô fazendo Pronto Boa ideia Opa Bastante coisa aqui Me ajuda a abrir isso Isso Consegui Beleza A gente Entramos aqui Deixa eu só ver aqui galera Se a gente tem alguma coisa pra melhorar Não, 25 Não tem nada A gente consegue melhorar nada aqui Beleza Arma Vamos ver se a gente consegue melhorar nosso armamento Os coldre de arma Dá pra fazer Mas Não sei o que isso Ajudaria Deixa eu fazer as armas aqui Sequência não dá Aqui dá uma Beleza Aqui nada Nada aqui também O arco A gente O alcance A gente consegue melhorar Velocidade Beleza Beleza galera Isso serve bem Vai Vai ajudar Por enquanto Merda Se abaixa Se abaixa Se abaixa Eita Dias cheios Não é Tanto faz Não é Eu sei É só Ah nossa Galera Pesada Tudo bem Pesada Isso daí Mano Aqui não dá Passar Pelo menos Eles mataram Esse casal Merda Joel Caçadores Agora só precisamos Encontrar a Doutla do caminhão Espero que haja um exército Nesse caminhão Como é que eles acabaram Com toda a equipe lá Me dê cobertura Eu vou Oh merda Não me mate Cara Por favor Por favor Me salve Minha nossa Beleza Galera A gente consegue fazer Deixa eu ver aqui Não E não Mas beleza Vamos ver se a gente acha Algum recurso A gente segue aí Para a ponte Acho que Praticamente já estamos aqui Vamos ver se a gente acha Algo aí de importante Acho que não vai ter nada A gente pode seguir por aqui Beleza Galera Seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Obrigado a todos que estão nos acompanhando Se você quiser sempre os melhores conteúdos de jogos Galera Se inscreva aqui no meu canal Deixa aquele like Ative o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo Galera De coração Obrigado a todos Tamo junto Valeu E até a próxima